Olá, queridos Dantes Dominantes Online, professor Sano Massarani, e vamos nesta aula falar um pouco sobre a Grécia Antiga. Temos aqui um mapa dos territórios que pertenciam à Grécia Antiga. É bem interessante já adiantarmos que a Grécia não era um império. Não temos um império grego, um imperador grego. Depois a Grécia vai ser conquistada pelo Felipe da Macedônia e o filho dele, Alexandre o Grande, com o império macedônico que vai englobar toda a Grécia em um outro ponto que a gente vai também ver nessa aula. Mas o que nós temos aqui são cidades-estado, as polis, cidades independentes, e a população dessas cidades se via como uma população, compartilhavam valores muito semelhantes, como a língua, a religião. Então eles se identificavam como gregos, mas nós não temos aí um império grego em si. Isso é interessante. Bem, o povo grego vai se formar a partir da península dos Balcãs, na Europa, tanto no continente quanto nas ilhas próximas. A Grécia tem uma miríade de ilhas ali, por volta do ano 2000 a.C. Aos habitantes que já estavam originais da região, seminômades pelagios, vêm outros povos, como Eólios, Jônios, Dólios, Aqueus, para compor a Grécia. Entre 1200 e 800 a.C., os gregos vão viver os chamados tempos homéricos, relatados pelo poeta Homero nos textos Ailida, sobre a expansão dos Aqueus, e a Odisseia, texto sobre os heróis gregos, sobre o retorno de Odisseu após a Guerra de Troia. O Homero, pessoal, nós não sabemos exatamente se ele existiu ou não. Pode ter sido um conjunto de poetas que depois se atribui ao nome Homero. É interessante que temos outras obras também fabulosas da Grécia Antiga, mas essas duas, tanto Ailida quanto a Odisseia, quando a gente lê nos dias de hoje, a gente percebe muito da narrativa atual. Os combates, a questão da paixão, a questão da traição, como que a narrativa flui. Isso é uma herança muito forte da forma como os gregos contavam histórias, tanto a literatura atual, cinema, quadrinhos. Então, eu recomendo muito a leitura dessas obras. Bem, nesse período, a sociedade grega era organizada pelos chamados gênos, um grupo familiar liderado pelo mais velho, o pater, o pai. A economia era de subsistência, isso na origem da Grécia ainda, e baseada na agricultura e no pastoreio, sendo a terra meio coletiva, propriedade coletiva. Gradativamente, forma-se na Grécia uma aristocracia rural, uma hierarquia, configurando-se uma divisão social. Os gênos vão se desintegrando e muitos se reúnem em grupos chamados de frátreas, que vão originar as tribos. E, com o tempo, as tribos mais fortes formam as cidades-estado. Então, uma forma de evolução da Grécia na sua origem até o surgimento das cidades-estado. Como eu disse, a Grécia clássica não constituiu o império em si, mas sim foi formada por um conjunto de cidades-estado autônomas, com interesses, muitas vezes, diversos. Eram cidades bem diferentes, não havia uma homogeneidade cultural, não. Compartilhavam muitos valores, compartilhavam a mesma religião, mas, por exemplo, cada cidade tinha um deus preferido. Isso é interessante. Não são cidades homogêneas, são bem diferentes entre si. A gente vai comentar até a diferença das principais. Bem, o que é a polis? Temos aqui uma imagem de Atenas, das, entre aspas, ruínas de Atenas. Polis significa cidade em grego. E é como a gente chama as cidades-estado da Grécia Antiga, governada, muitas vezes, sob o regime monárquico, com a presença de assembleias. Então, pessoal, as cidades-estado são cidades autônomas, com governo próprio. Ainda existem cidades-estado hoje, não necessariamente a mesma semelhança das gregas. Temos, basicamente, três cidades-estado. O principal de Mônaco, na França, Singapura e Vaticano. Então, são cidades consideradas países. Hoje, quando a gente fala cidade-estado, são países cuja fronteira é delimitada por uma cidade. Então, Singapura, pessoal, é um país, é uma cidade-estado. Vaticano também. Ok? Bem, o desenvolvimento do comércio, estabelecimento da escravidão, vamos ter escravidão, a gente vai falar disso, na Grécia, em Roma, e o fortalecimento de instituições políticas que vão permitir o surgimento dessas cidades, que geralmente se expandem a partir de uma fortificação chamada de Acrópole, que fica em cima da montanha. A gente percebe claramente aí na imagem de Atenas, na presença, onde era Acrópole, Ateniense. Então, a partir dessa região, no topo dessa fortificação, que nós temos a expansão da Polis. Devemos lembrar que a escravidão no mundo antigo era aplicada a prisioneiros de guerra e pessoas endividadas. Então, vamos comentar sobre escravidão quando a gente falar de Roma também. Havia, pessoal, escravidão em larga escala. Tanto na Grécia, quanto em Roma. E você tem, inclusive, aparece em provas, uma escravidão com mão de obra qualificada. Você tem filósofo que pode se tornar escravo, você tem médico que pode se tornar escravo, engenheiro, desde que ele fique endividado, seja capturado. Então, não é uma escravidão necessariamente étnica, como geralmente a gente conhece nos tempos mais da Idade Moderna para cá. Apesar de ter também escravidão étnica. Temos a escravidão por prisioneiros de guerra e a escravidão por pessoas endividadas. E a escravidão era maciça, tanto em Grécia quanto em Roma. Dentro de uma polis tinha-se teatros, locais para a prática esportiva. A gente não pode esquecer a importância que os gregos vão dar atividades de esporte, próprias Olimpíadas. Templos e um espaço aberto chamado de Ágora, onde ocorriam grandes debates e atividades comerciais. Então, havia um espaço em Atenas, isso é bem mais evidente, que é um espaço de discussão política chamado de Ágora. Esparta, Atenas, Tebas, Corinto, Argos, Mileto, entre outras, estão entre as principais polis. Então, a polis geralmente é um assunto que tem presença nas provas. Vamos ficar atentos aí. E vamos falar sobre as duas principais, Atenas e Esparta. Temos aqui, inicialmente, essa imagem mostrando soldados espartanos, muito associados à questão militar. Lógico, por quê? Esparta é uma cidade que se baseava em ideais militares e de guerra, valorizando a formação de soldados. As crianças eram entregues ao governo com sete anos de idade para começarem um rígido treinamento em combate. E os mais fracos, ou os que tivessem alguma debilidade física, eram fortemente discriminados. Não é comprovado, historicamente, que os espartanos jogavam essas crianças que não eram aceitas na colina. Isso não é comprovado. Mas que, obviamente, uma sociedade muito baseada no militarismo, nós vamos ter uma forma de discriminação quem não está apto, ou quem não deseja, seguir por esse caminho. Então, temos aí a Esparta muito ligada a essa questão militar. Temos a cidade de Atenas, que também é uma cidade que temos militares significativos, principalmente na questão do combate marítimo também. Atenas era bem forte na questão do combate marítimo. É considerada o berço da democracia. Vai surgir com o governo de Sistens, que se consolida, famoso, com Pélix, no século V a.C. estendendo os direitos políticos à parte da população. A gente vai falar um pouquinho já já da questão da democracia. Vale notar que mulheres escravos não eram considerados cidadãos e, portanto, não participavam da política e nem das discussões democráticas. Isso é importante. O que eu queria falar em relação à democracia? A democracia griga é uma democracia direta. O que significa isso? Os cidadãos que votam nas leis e podem criar nas leis. Vocês vão ver bem isso num curso de filosofia. É a filosofia clássica, a filosofia griga. A gente vai ver isso bem evidente lá com Sócrates, com sofistas. Ou seja, há uma democracia direta. Quem é considerado cidadão pode votar na lei e fazer as leis. Quando a gente tem uma democracia indireta ou representativa, o cidadão vota num representante. Ele vota num deputado, por exemplo, num representante, e esse representante que vai votar na lei. Então, como é, por exemplo, no Brasil. Você vota num representante que é ele que vai fazer as leis e vai executar as leis. Aqui não. Na democracia direta, o próprio cidadão é que apresentava as leis e discutia as leis. Só que é uma democracia que não é tão democrática assim. Já que, por exemplo, mulheres não eram cidadãs, obviamente estrangeiros, escravos, lógico. Também não. Então, é uma democracia meio restrita. E Atenas e Esparta, pessoal, vão ser rivais. Inclusive, vão entrar numa guerra pesadíssima, a Guerra do Peloponneso, ocorrida entre 431 a.C. e 404, com a vitória de Esparta e seus aliados. que vão procurar diminuir a hegemonia de Atenas. Essa guerra foi muito ruim para a existência da chamada Grécia Antiga. Tanto Esparta quanto Atenas vão se enfraquecer bastante e isso vai abrir caminho para invasões de fora. Como comento aqui, depois, essas duas cidades iriam se unir para derrotar a influência de Tebas, que aumentou durante a guerra. O enfraquecimento das cidades gregas abriu caminho para a conquista da Grécia por Felipe II da Macedônia, região ao norte da Grécia. Lembrando que a Grécia Antiga já tinha repelido a invasão persa. O Império Persa era muito forte e incrível. Os gregos conseguiram, a história é assim mesmo. Os gregos conseguem repelir a invasão persa, mas uma luta interna enfraquece. Eles acabam sendo conquistados pela Macedônia. Bem, temos aqui o Felipe da Macedônia vai ser assassinado por um de seus generais, um ato de traição, e quem assume a Grécia é o filho dele, o Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, um dos maiores generais da história. E nós temos aqui toda a rota que o Alexandre vai fazer, uma coisa gigantesca, que ele sai da Macedônia para conquistar a Grécia, conquista parte do Oriente Médio, conquista o Norte da África, conquista a Mesopotâmia, então a Pérsia, chega até a Índia. E o Alexandre faz então essas campanhas espetaculares, para quem gosta de estudar esses expansionismos, essas campanhas militares. Bem, vamos falar um pouquinho então sobre o Alexandre e a cultura helenística. Temos aqui um mosaico retratando o Alexandre em batalha. O que é a cultura helenística? É o resultado da combinação da cultura grega com as influências que vieram do Oriente, trazidas pelo Alexandre, o rei da Macedônia, que vai produzir uma série de inovações culturais. É um encontro cultural do Ocidente com o Oriente, essa ponte que essas conquistas do Alexandre permitiram. permitiram. A Macedônia situa-se ao norte da Grécia, que já comentamos, e o pai de Alexandre e Filipe II conquista os gregos em 338. Depois ele é assassinado. E aí há essa expansão territorial extraordinária, Egito, Pérsia, Palestina, Fenícia, entre outros territórios. Ele vai recuar da Índia, não vai conseguir, até pelo desgaste do exército também, não consegue invadir a Índia. E o Alexandre morre muito novo, sem praticamente ter perdido batalhas importantes, com batalhas significativas. Ele morre em 323 a.C., com 32 anos. Não se sabe se ele foi envenenado ou se, a partir de uma infecção, uma febre muito alta que ele estava, acabou falecendo. A gente não sabe exatamente as causas da morte do Alexandre. E a morte dele vai dividir o império entre os generais, e aí a Grécia Antiga começa a entrar em declínio, e vai ser conquistada por Roma. inclusive um desses generais, Ptolomeu, que vai governar o Egito, de onde vem a Cleópatra, etc. As contínuas campanhas de Alexandre promoveram a influência oriental na arte grega, a ponte cultural, comentamos. E, além disso, houve uma valorização de leais humanistas e realistas, com destaque para as emoções do homem, que é uma herança muito forte grega, e já estava presente na Grécia antes do Alexandre. e agora, com essa expansão dele para o Oriente, onde a filosofia grega também encontra a filosofia oriental, há uma valorização dessa questão emotiva. Com a eliminação das fronteiras entre a Grécia e o Oriente, o comércio torna-se intenso, e a Alexandria, no Egito, passa a ser uma cidade de referência como o grande centro mundial daquela época. A ciência também tem forte crescimento no período helenístico, com destaque para o astrônomo Ptolomeu, os estudos de física de Arquimedes e de Euclides na geometria. Então, a cultura helenística não é só questão das artes ou da emoção, temos também o aspecto científico, que já era muito presente também na Grécia. Vamos falar um pouquinho da religião grega, vale a pena te mencionar. A religião grega, pessoal, é uma religião politeísta, com a crença em vários deuses, que eram homenageados com suntuosos templos. E os deuses gregos, eles têm a forma humana, são antropomórficos, portavam fortes emoções, como amor, raiva, ódio, inveja, ter um comportamento semelhante ao do homem. Isso vai influenciar muito para a gente pós-renascimento, o humanismo, isso influencia muito a ideia do antropocentrismo, a valorização da figura do homem. E os deuses gregos são um exemplo disso, onde há uma reverência a esses deuses, mas que eles agem como humanos. E a gente observa isso nos textos gregos, nos próprios textos do Améro, a influência, a relação que os deuses têm com os humanos. São documentos riquíssimos que a gente analisa e aprende. o deus soberano dos gregos era Zeus, e entre os mais famosos deuses da Grécia temos Atena, deus da sabedoria, o Dionísio, deus do vinho, das festas, a Hera, deusa do casamento, a Afrodite, a deusa do amor, Poseidon, deus do mar, entre outros, Artemis, Hermes, e por aí vai. Então, a religião grega é muito rica nessa questão do relacionamento entre os próprios deuses. a mitologia grega é bem interessante, como se dá a origem do universo a partir da mitologia grega, como depois temos a presença dos titãs, depois como se relacionam os deuses com os humanos. Então, há toda a mitologia bem detalhada e bem detalhista, falando da Grécia Antiga. E quais foram, então, pessoal, as heranças gregas para o nosso mundo de hoje? Vamos lá, falar de algumas, são muitas, tinha que, destacar algumas. Por exemplo, a herança cultural é muito forte, filosofia, artes, temos a herança científica também, a filosofia é uma invenção grega, temos uma influência monumental nas artes e a própria questão científica. E a filosofia surge também como um questionamento científico. O alfabeto. Comentamos, na aula de Antiguidade Oriental, que os fenícios inventaram o alfabeto, só que os gregos vão pegar o alfabeto fenício e vão aperfeiçoar ao colocar vogais. Isso traz uma grande revolução na escrita. A questão da escrita silábica, imagina o alfabeto só com consoante, será meio complicado, mas com vogais descortina-se todo um novo mundo. Os gregos, como comentamos, são responsáveis pelas primeiras discussões filosóficas mais sofisticadas do mundo ocidental. Destaque para Sócrates, Platão, Aristóteles, que vocês estudam com a gente no curso de filosofia. Então, é importante a filosofia buscando explicar o mundo e nesse momento inicial sem o uso da religião. Está aí também uma revolução científica, filosófica. O humanismo, a valorização do homem, também tem sua origem na Grécia Antiga. E assim como o conceito de democracia, como nós comentamos. Então, apesar da democracia de hoje não ser uma cópia da democracia grega, a democracia de hoje como vimos, ela é indireta, a gente vota os nossos representantes e de certa forma hoje ela é muito mais inclusiva do que a democracia grega. E aí a questão do antropocentrismo, da valorização do homem, o homem como sendo as atenções, isso aí vem a partir do humanismo, do renascimento, que a gente vai estudar bastante, em Idade Moderna. E para finalizar, pessoal, escultura, pintura, arquitetura, teatro, esporte, entre outras várias manifestações humanas, também carregam até hoje grande influência dos gregos antigos, assim como a matemática com Pitágoras, a história com Heródoto, a medicina com Hipócrates, entre outros estudiosos de suma importância. A influência grega é quase que imensurável, a antiguidade clássica, greco-romana. Bem, a Grécia, estudar a Grécia Antiga é um tema riquíssimo e infindável. Então eu procurei aqui para a gente nessa aula colocar alguns pontos importantes, que lógico, podem aparecer na prova, e dar para vocês também um gostinho, para que vocês pesquisem, estudem mais, para conhecer aí os berços da civilização ocidental. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima aula.